Fala pessoal tudo legal é que vocês cantou e alonguei bom gente nós estamos aqui hoje invadindo o canal dos nossos cães que a gente vai fazer um teste muito importante que acho que vai ser divertido mas e o pico até saiu Pimper não gosta de testes Pimper não gosta de testes Eu acho que ele está com medo De perder nesse teste, gente Porque hoje o teste vai ser Qual é o cachorro mais ciumento E a gente vai fazer vários testes E mostrar aí pra vocês Pra vocês poderem votar junto com a gente Qual que você acha que é o cachorro mais ciumento? O Pimper Eu acho que é o Picles Que ele é um ciumento que não mostra o que é Mas eu acho que ele vai mostrar o teste O momento é disfarçar Disfarçado Então vamos começar logo esses testes? Vamos lá Bom gente, nós vamos começar o teste pelo Pimper Que segundo o Rui é o mais ciumento Vai colocando aí nos comentários Vai colocando nos comentários quem você acha Que é o mais ciumento E o primeiro teste é muito simples Eu e o Rui vamos começar a nos abraçar Beijar E ignorar o Pimper E vamos ver qual vai ser a reação dele O que você acha que ele vai fazer? Ele vai dar as focinhadas, sei lá Eu acho que ele vai sair Eu acho que ele vai sair Eu acho que ele vai sair Olha, vamos Ai, que amor Que bonita Que bonita Ai, te amo tanto Também Meu Deus do céu E aí, como eu te amo Estou só olhando Estou vendo pelo espelho Ai, meu Deus Que lindo Ele é tão bonito Ai, meu Deus Tão lindo Tão lindo Meu Deus do céu Eu amo tanto esse senhor Oh, tão bonito Tão bonito esse senhor Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que delícia Quanto carinho Não falei? Olha só, gente Olha a minha olhada aqui, o ciumento Quanto carinho Quanto carinho Gente, ele vem aqui por dentro Cadê ele? Ai, gente Ai, caralho Ai, que lindo Seu ciumento Seu ciumento Seu ciumento Gente, lembrando que é só uma brincadeira Seu ciumento Seu ciumento Ai, até me morrer Seu ciumento Olha, eu acho que de início ele não entendeu nada Que ciumento Você viu ele olhando assim? Eu acho que vai dar pra ver pelo espelho, gente Até bom ter o espelho Olha isso Vamos pro próximo teste Eu vou te entregar uma boneca E você vai ficar fazendo carinho na boneca E esquecer do Pimp, tá? Vamos ver Eu acho que ele não vai ter tanto ciúme, não Você acha que não? Não Mas nós dois, como ele ficou É, nossa, ele ficou cheio de ciúme, gente Olha a minha Então, ó Eu vou ficar longe O Rui vai ficar com a boneca Fazendo um carinho na boneca Ih, já tá com ciúme, ó Mentira Ah Oh, bonequinha linda Não, mas pega no colinho sem ele poder pegar Ei, solta aqui na folhinha Ei, calma aí, cara Não na boneca pra gente ver Calma aí, cara Ela é tão bonitinha Ela é tão bonitinha Dá um beijinho na bonequinha Ai, que bonitinha Ai, que bonitinha A bonequinha linda Ele não quer Ele quer levar ela embora Quer levar ela embora Tchau Tchau, boneca Tchau, boneca Virou passado Pera aí, cara Deixa a bonequinha, cara Bonequinha linda Você também é bonito, cara Ai, já pegou minha mão Gente, olha isso Ele é muito ciúme Ele é muito Tá levando a boneca embora Tchau Deixa eu tentar Deixa eu tentar agora Vamos trocar Me dá a boneca Tá caindo o cabelo da boneca Tá caindo o cabelo da boneca Vamos ver se com a Renata Ele é mais ciumento ou menos ciumento Não, não Não, não Não tá nem aí pra você Ele veio pro meu lado Ai, bonequinha bonito Esse colo é meu Esse colo é meu Ele quer levar embora É, quer levar embora Levou embora Levou embora A gente Vamos trazer o Picles Fazer um carinho no Picles Pra ver qual vai ser a reação dele Ah, vamos Acho que ele vai ficar também Bem ciumado Vamos lá Venha Venha Venha, venha Picles Vai você primeiro Depois eu Pode ser nós dois juntos Olha o Picles Olha o Picles Oi Picles 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 Ele tá lombando no pé Picles 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 Ai meu Deus Com o Picles ele tá mais tranquilo Ele tá mais acostumado Ele deixa a gente dar carinho pro Picles Porque ele adora o Picles É o Picles É o Picles É o Picles É o Picles Olha lá, ele tá dando beijinho na mãe Tá me lombando, gente Não dá pra ver ele, ele tá lombando no meu pé Picles 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 Picles, Picles, Picles Dá um beijo no Picles Que bonito, que bonito Que bonito Que bonito Gente, acho que ele não teve ciúme nenhum do Picles Não, ele tá dando carinho também pra gente É verdade Ele teve ciúme da... Ele foi um rabinho pra cima, gente Que negócio estranho é esse? Gente, ele teve ciúme da boneca Quis levar a boneca embora Ele teve ciúme da gente Mas não teve ciúme do Picles Que tá pegando a minha sandália Picles 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 Olha a sandália da mamãe É aqui Então vamos fazer os testes contrários agora Vamos fazer o teste contrário, pessoal Você foi muito bem, cara Vamos fazer agora com o Picles Vem, vem Bom, gente Vamos fazer o primeiro teste Que somos nós dois juntos Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Vamos lá Então, ó Agora é a hora de você largar o Picles Olha o consigo E vamos ver qual vai ser Ele já tá querendo morder o seu sapato Deixa eu ir no sapato E vamos ver qual vai ser a reação dele Dá um deslize Ai, que lindo Meu Deus do céu Ele tá nos discotes Ele quer morder Não tá nem aí Os ciúmes Escondendo meu braço Ai, tão bonito Tão bonito Tão bonito Ai, meu Deus Eu acho que ele não tá me dando mal Ele tá mordendo meu tênis Ele tá mordendo teu cara Zero ciúmes 100% roer os outros Eu acho que ele é loucara Você tá mordendo o tênis do papai É, meu cadarço Gente Vamos fazer mais uma tentativa Esconde esse cadarço Tinha escondido Ele pegou lá embaixo Eu vou esconder aqui, ó E vamos lá Ai, que bonito Ai, que bonito Ai, não tem nada a ver Ele tá comendo meu cabelo Cara, gente O Piclis Com a gente Não tem ciúmes Ele quer morder Ele quer morder alguma coisa Ele quer algo para roer Eu vou pegar a boneca agora E vamos para o teste da boneca O que é o roador? O que é o roador? O que é o roador? Olha, eu vou tentar distrair Ih, eu vi Já que é a boneca Vamos crer aqui Ih, meu Deus Mas eu não acho que seja ciúmes Eu acho que ele acha Que a boneca é um brinquedo mesmo, né? Eu sou uma boneca do mal Me dá cachorro Não, Iô Não, faz direitinho Finge que é tua filhinha Para ver se ele vai Ih, meu cavalinho Não é sério, Iô Cara, mas não dá Ele tá muito pulante Pera aí Pera aí Pera aí, ô cara Vem aqui Que bonitinha Que bonitinha Ô, meu Deus Só o cabelo da minha filha, cara Gente, o Piclis adora um cabelo Deixa o cabelo da minha filha Deixa a minha filha aqui Não sei não Eu acho que não deu pra você Ela é bonitinha Ela é muito bonitinha Ela é muito bonitinha Olha, olha, olha Muito bonitinha É, gente Eu acho Sabe qual é o problema? O Piclis O Brasil Olha isso Tentando pegar com o braço O do Piclis não é um ciúme Olha, fez até um chorinho Querendo a boneca É que ele acha que é brinquedo Não é ciúme Oi, Piclis É, ele acha que é brinquedo É porque é pro Piclis Tudo é brincadeira Tanto que ele nem ligou Da gente se abraçando Ele quer só a Rui Olha isso Ele quer brincar Porque ele acha que é um brinquedo A huachinha gostosinha de morder É Ai, minha filhinha Ai, meu filhinho Ai, eu tô vendo zero, zero Sendo de ciúme Não é ciúme 100% ele enxergando como um brinquedo Ele tá achando que é um brinquedo Mas sim Socorro, pega o quê? Ele tá achando que é um brinquedo Assim como ele achou Que o tênis do Rui Era um brinquedo Tudo que ele tá tentando morder Ele acha que é brinquedo, gente Ele quer qualquer coisa Que dê pra morder Por exemplo, ó Vou dar um exemplo pra vocês Vou pegar um copo Tá? Vocês vão ver Deixa eu ver se o copo tá vazio Ei, ei, ei Peraí que ele tá mordendo outra coisa Vem cá, vem cá Vem Vem cá, vem cá Olha que copo legal Olha lá É, não teria ciúme de um copo Qualquer coisa pra ele Vira brinquedo, gente Olha isso E foi embora com o copo Ah, era um copo Então, a questão do picles Não é uma questão de ciúme Olha lá Cara, isso não gaste muito com o copo A questão do picles É que como uma coisa Vira brinquedo Vamos fazer um último Taís que é a gente Abraçando o Pimp E ver qual vai ser Vamos tirar o colo Vem, vem Vem aqui, cara Vem aqui, cara Vem aqui, cara Não, você não Olha só que ciumento Já pulou no meu colo Ali ó, não deixando o Pimp Tá olhando Mas o Pimp Tá se conformando com a mãe Mas é que dominou o colo Gente, gente É lá que é um pouquinho Não, não, não Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, não, não É irmãozinha Não, porra Que forgada, gente Estamos aqui com esses dois ciumentos Nada de ciúmes Nada de ciúmes Nada de ciúmes Vocês dois Olha só, hein Os dois sem ciúmes O Pimp um pouco mais, eu achei Porque ele teve ciúmes em todas as boazinhas O Pimp também Há muito tempo pra gente Gente, então escreve aí nos comentários Se vocês acertaram E se vocês que tem mais de um cachorro Ou até um só Se ele também é ciumento Que a gente quer saber, né Isso Então, galerinha Obrigada e até o próximo vídeo E galerinha Não se esqueçam de deixar o seu like E se inscrever no canal E se inscrever no canal